A parte da aquisição dos dados é muito dispendiosa, seja através de ter meios navais a fazer a leitura do fundo do mar, o volume de dados que depois é gerado através dessas transmissões é um grande volume de dados, depois temos o problema de fazer o armazenamento dos próprios dados e depois não só é garantir que com o tempo esses dados também não se perdem, ou seja, temos de ter os dados inventariados de forma a que possamos usufruir deles ao longo do tempo e isso por vezes era um problema que nós tínhamos e tivemos que passar pelo arrumar a casa. Para além das plataformas navais temos também a rede de motorização ambiental que são os marégrafos, que são as boias-oldógrafo, que estão em constante aquisição de dados no mar, temos os sistemas radar, ou seja, são sistemas que de momento estão a fazer a aquisição de dados permanente. Manter esses sistemas no mar é muito dispendioso, têm baterias, não é? Eles são autónomos, mas têm que ser mantidos. O próprio equipamento é muito dispendioso de ter. O IR, por vezes acontece, são sistemas que não estão sozinhos no mar, não é? Além de estarem sinalados nas cartas náuticas, mesmo assim existe por vezes um navio que passa e não os vê e lá o leva de arrasto, uma boia-oldógrafa acontece-nos muito. Pois isso implica ter que voltar a fazer o posicionamento da boia no sítio onde era suposto ela estar. Tudo isso é muito dispendioso. Exige um grande número de recursos humanos e um grande número de recursos materiais. Mas nós temos vindo a trabalhar nisso e temos vindo essencialmente a trabalhar em garantir que os nossos equipamentos estão a fazer a aquisição dos dados no mar e já estão a alimentar em tempo quase real as nossas bases de dados. Temos vindo a investir nessa área, de fazer os modelos de dados, de forma a que os dados não se estão perdendo no tempo e assim que chegam ao instituto são logo armazenados. Temos o método de comunicação entre o equipamento e o instituto, é diverso dependendo do tipo de equipamento que temos, mas pronto, temos vindo a trabalhar nessa área. Os sistemas de informação geográfica, dentro do instituto nós temos várias áreas, desde a hidrografia, a geologia marinha, a oceanografia, a química e poluição do meio marinho e a própria navegação. Ou seja, isto é uma grande vantagem, é termos todas estas áreas integradas dentro do instituto, que não acontece em muitos institutos hidrográficos que existem por aí. Isso permite-nos desenvolver produtos, em termos de sistemas de informação geográfica, que têm uma grande valia. Ou seja, muitos dos dados que adquirimos estão depois também disponíveis ao público em geral, através do nosso portal institucional, que é um portal de informação ambiental, seja a agitação marítima, ou seja, nós vamos sempre desenvolvendo produtos que de alguma forma podem ajudar a comunidade, seja a previsão de marés, seja a agitação marítima, seja ter dados de limites marítimos disponíveis para download gratuito, seja modelos batimétricos que nos têm constantemente vindo a pedir e que nós vamos disponibilizando à medida que vamos tendo várias solicitações e que existe o interesse da comunidade nessa área. Mas, claro, poderíamos disponibilizar muito mais, mas eu penso que, de momento, com o projeto Inspire e com o projeto Sinimar, estamos também a fazer um levantamento interno da informação que realmente podemos vir, que temos, e que podemos também disponibilizar e que, de momento, não estamos a disponibilizar. Depois, temos outros portais que servem a parte da Marinha em si, que é o planeamento das missões e o apoio às operações navais, que são portais que têm muita informação, mas que, de momento, não estão disponíveis à comunidade em geral. Alguém tem que pagar esses dados, seja o Estado, seja o utilizador final, e, por vezes, esse preço é mesmo apresentado ao utilizador final, porque o financiamento do próprio Instituto não é suficiente para os trabalhos que realiza. A produção, nós temos obrigações, não é? Produção da cartografia náutica. Mas, depois, temos umas outras valências que vamos adquirindo ao longo do tempo e que não temos financiamento para as executar. E o financiamento do Instituto tem que passar pela prestação de serviços ou pela parceria com outras entidades ou em projetos internacionais, de forma a conseguirmos financiamento para cumprirmos os objetivos.